Música Mais uma noite de animação O que que vou pra ser dançado Todos alegres, todos felizes Pra que destino a parar de chorar A minha cara é toda fritita, toda frita Com a boca, o chão da vida Pra destino a não sentir E com a dança, a metade E a festança que eu venho E o meu grande, o meu grande, o meu grande Música Mais uma noite de animação O que que vou pra ser dançado Todos alegres, todos felizes A que destino a parar de chorar A minha cara é toda fritita, toda frita Com a boca, o chão da vida Pra destino a sentir E com a dança, a muita alegria A festança com a menina E com a dança, a metade E com a dança, o chão da vida E com a dança, a metade A tia linda, por favor, vá logo Leva o recado pra quem mora lá Não tinha ainda, ainda chegou a hora Mas quem eu nem as coisas vão mudar Dinha que a luta está sendo sofrida Mas quem eu nem ainda vou voltar A tia linda, por favor, vá logo Leva o recado pra quem mora lá Não tinha ainda que a luta está sendo sofrida Ai, 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 ai Leva o recado pra quem mora lá Não tinha ainda que a luta está sendo sofrida Tua, ai, ai A tia linda, por favor, vá logo Leva o recado pra quem mora lá Não tinha ainda que a luta está sendo sofrida Ai, 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 ai Leva o recado pra quem mora lá Não tinha ainda que a luta está sendo sofrida Tua, ai, ai, ai Tua, ai, ai, ai Tua, ai, 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 ai A tia linda, por favor, vá logo Leva o recado pra quem mora lá A tia linda, por favor, vá logo